Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A carne bovina está com preços menores. Quem garante é o Sindicato das Indústrias do Ramo. Mas o consumidor ainda não notou diferença de valores nos açougues da capital. De 12 a 20% mais baratos. Essa é a queda anunciada para todos os cortes pelo Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul. Os motivos são a grande oferta e a redução de quase 25% no consumo do produto no Brasil. Havia uma grande oferta de boi gordo nesta época. A indústria começou a pagar mais barato pela grande oferta e resolveu, para aumentar o consumo, que esse repasse seria feito para o supermercado. No entanto, entre os consumidores, a impressão não é de preços mais baixos. Eu acho que a carne é uma das coisas que mais está cara na nossa alimentação. Eles iam abaixar, né? Que eu tinha visto na televisão. Eu vi no canal de vocês até, depois eu vi na RBS. Agora não sei se... Como é que está o preço, né? Eles estão comprando hoje, né? Não deu para perceber ainda o que você achou? Se está caro? Olha, pelo que estou vendo aqui, não mudou quase nada o preço da carne. No mercado público e supermercados, os valores se equivalem. O quilo da costela está custando R$ 17,90. O do vazio, R$ 24,90. E a carne moída de primeira sai por R$ 21,90 o quilo. O gerente deste estabelecimento, no mercado público, diz que não tem comprado mais barato do fornecedor e que o esforço é para manter o preço para o cliente. A nossa margem hoje, devido à crise, a gente teve que fazer um trabalho de reduzir a nossa margem para ter um giro, para melhorar a compra do consumidor, né? E não está sendo fácil, porque está tudo muito caro e as pessoas também estão se assegurando, né? Mas o Sindicato das Indústrias garante que a redução foi repassada, o que pode ser comprovado por meio de notas fiscais. Ele não deve estar recebendo carne de alguns associados nossos, né? Porque hoje no estado tem 386 pontos de abate de bovino. Nós temos aqui 56 associados, mas mesmo assim nós temos 73% do abate oficial aqui do estado. Para quem não sentiu o desconto no bolso, o jeito é pesquisar. Ainda mais para Maria Inês, coordenadora de uma creche, que precisa comprar carne para o almoço de 360 crianças. Está muito salgado. Bom, não está. Até para uma creche que geralmente, hoje eu até estou comprando um pouco menos, mas eu tenho que comprar para cinco dias da semana. Então o que pesa na balança ali na hora do pagamento é a carne. A carne e o feijão está concorrendo para esse. Funcionários da BR Distribuidora interromperam fornecimento de combustível agora pela manhã para protestar contra a venda da empresa. O ato aconteceu em esteio. Uma fila com pelo menos 30 caminhões carregados com combustível se formou na pista ao lado do terminal da refinaria. Por duas horas, funcionários que transportam a gasolina, trabalhadores da refinaria e do escritório comercial da Petrobras participaram do protesto contra a venda da BR Distribuidora. Os trabalhadores alegam que a empresa é lucrativa e que a venda, além de gerar demissões, não resolveria o rombo nas contas da Petrobras, que foi de 35 bilhões de reais no ano passado. Em Minas Gerais, funcionários decidiram entrar em greve, também em protesto contra a negociação da distribuidora. Na manhã deste sábado, amigos e familiares de jovem morto por um policial militar em Novo Hamburgo fizeram uma manifestação na Praça da Encol, em Porto Alegre. Os irmãos Jason e Lucas Votrich foram baleados no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no dia 4 de agosto. Lucas morreu na hora e Jason segue em recuperação no hospital. De acordo com a versão do policial, ele se defendeu de uma tentativa de assalto. A família contesta a versão da polícia. Em Porto Alegre, segunda-feira de sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura se mantém alta, faz mínima de 14 e máxima de 28 graus. No Vale dos Sinos, tempo instável, com chance de pancada de chuva à noite. Em Novo Hamburgo, máxima também de 28 graus. No litoral norte, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Máxima de 25 graus em Tramandaí. Cipaves. Você já ouviu falar nesta sigla? As Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar fazem parte de um programa que procura implementar atitudes e comportamentos positivos nas escolas. Aplicado em todo o Estado, o projeto começa a dar frutos, ao mesmo tempo, e que transforma o ambiente escolar e a comunidade. Para mudar a realidade social de uma escola, é preciso conhecê-la. Uma descoberta que deve ser feita de forma conjunta entre alunos, professores e moradores do entorno. Os indicadores de violência e de indisciplina coletados pela Cipave servirão de base para essa transformação. A partir desse estudo que as escolas fizeram, a gente começou a entender quais eram as violências que preocupavam eles. E mapeamos por 10 casos. Esses 10 casos nós elencamos em duas ocasiões, uma no último semestre do ano passado e outra nesse primeiro semestre de 2016, para vermos o que tinha modificado depois que eles entenderam o que era a prevenção. Neste colégio da Zona Sul da capital, o bullying, a desobediência, as agressões físicas e verbais fazem parte do cotidiano, relatam os alunos. Aumentou muito, muito mesmo. Eu respondo do mesmo jeito que a pessoa responde comigo. Se ficar respondendo normal, vou responder normal. A direção reconhece os problemas, mas diz que a situação vem melhorando através do diálogo e das várias ações e parcerias implementadas. Ainda tem, em função do zoneamento da escola. A gente busca acolher bastante os alunos em sala de aula, trazendo palestras, temos vários projetos. O Lions tem trabalhado na escola, os escoteiros. Tem o Mais Educação, um projeto que acolhe as crianças no turno inverso, para oficinas de jiu-jitsu, judô e informática. A violência e o tráfico de drogas nos arredores das escolas também foram apontados na pesquisa da Cipave. Para a Brigada Militar, os dados vão incrementar o que já é feito para coibir esse tipo de crime. Esses dados da Cipave também são importantes, porque são a opinião dos usuários das escolas. Então, são aqueles dados que estão ocultos dessas ocorrências policiais, que nós podemos também cruzar esses dois dados, para que nós possamos trabalhar com maior precisão, focar esses policiais militares que já estão trabalhando na patrulha escolar, com maior precisão nessas escolas de maior necessidade. O trabalho de conscientização de paz em sala de aula traz mais resultados quando começa desde cedo com os alunos. E os pequenos têm a palavra-chave para isso. A Feira Ecológica da José Bonifácio, em Porto Alegre, foi o lugar escolhido para o lançamento do Encontro Técnico de Paisagismo Regenerativo, que acontecerá em Nova Petrópolis, de 16 a 18 de setembro. Já em sua sexta edição, neste ano, terá como tema o desenho da paisagem, a ligação harmônica entre a cidade e o campo. O Encontro Técnico é um dos maiores eventos de paisagismo do Brasil, recebendo palestrantes e participantes de todo o país. A equipe de arquitetos e o secretário de Cultura, Roque Jacobi, vistoriaram esta manhã as obras de recuperação do Monumento dos Açorianos. A restauração deve estar concluída até o dia 5 de setembro. Quase todas as peças da base do monumento foram substituídas e as pichações, que avançavam por vários metros, estão sendo removidas. Mesmo feito de aço de um centímetro de espessura, o monumento poderia desabar por causa da corrosão causada pela urina de pessoas e animais. Agora, inicia a última parte da obra antes da reabertura em setembro. A gente vai agora cobrir todas essas partes que estão abertas e que foram usadas para a recuperação. Por cima vai uma pavimentação de paralelopípedo intertravado, ou seja, esse que é um para cima e um para baixo, que são coisas que dificultam um pouco a passagem, não é? E fazem com que se fique, o visitante fique a uma distância. Esse é um monumento para ser visto no seu conjunto, não é? Ele é muito bonito no seu conjunto. Já do outro lado da Avenida Perimetral, seguem as obras para a restauração da Ponte de Pedra. Em cerca de três semanas, deve ser finalizada a escolha da empresa, que vai fazer a reurbanização da praça. Na Serra Gaúcha, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Caxias do Sul, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Passo Fundo, chuva fraca e garoa em parte do dia. Máxima também de 21. Na região noroeste, chuva a qualquer hora. Em Ijuí, máxima de 25 graus. E na cidade dos meus versos, um sorriso dos meus amigos. E nas figadas das minhas portas, um sorriso dos meus amigos. E na cidade dos meus versos, um sorriso dos meus amigos. Veja daqui a pouco, em Cachoeira do Sul, projeto nas escolas ensina descarte correto do óleo de cozinha. E em instantes, economia solidária. Em Cruz Alta, banners viram bolsas. Música 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 Na fronteira oeste, segunda-feira com predomínio de sol e algumas nuvens. Em Uruguaiana faz mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em São Borja, tempo encoberto com possibilidade de chuva à noite. A máxima chega aos 27. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado. Máxima de 29 graus. Brasil e Uruguai encaminham o acordo de binacionalização do aeroporto de Rivera. Durante encontro na sexta-feira em Santana do Livramento, as autoridades dos dois países definiram a realização de estudos técnicos para apontar a demanda de passageiros na região. Os trabalhos devem estar concluídos em 60 dias. Entre outras questões que precisam ser resolvidas, estão também a segurança do aeroporto, a proteção dos voos e os protocolos de operação. A expectativa das autoridades é que o primeiro aeroporto binacional da América Latina possa estar em atividade no início do próximo ano. Em Cruz Alta, na região noroeste do estado, um projeto está dando novo destino para banners que foram descartados. O material é transformado em bolsas ecológicas. A gente vai ver na reportagem da Unicruz TV, parceira nossa aqui na cidade. Construindo alternativas solidárias para a inclusão produtiva de mulheres. Este é o nome do projeto, que se baseia na limpeza, no recorte e na confecção de bolsas ecológicas. Os modelos produzidos são exclusivos e cada um com uma estampa diferente. Está sendo muito bom, por causa que, além de uma renda extra que a gente está proporcionando para a gente, há a reciclagem também, porque é um material que demoraria anos para se deteriorar e a gente está vendo coisas lindas com ele. Esse banner aí é bem aproveitado, porque isso aí vai para o lixo, prejudica a natureza, e assim a gente recicla ele, dá para fazer várias coisas com o banner. São banners de lona acrílica, o recolhimento ele iniciou na universidade, porque a universidade ela realiza muitos eventos científicos e também utiliza muito material de divulgação. A confecção das bolsas é construída através do trabalho em equipe, tarefa que nem sempre é fácil. Por isso, a assistente social do projeto trabalha com mensagens de positivismo e incentivo. Todos os dias, antes de começarem as atividades, as mulheres se reúnem para juntas rezarem e pedir por um bom dia de trabalho. É a oração da economia solidária. Sonho que se sonha só pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha junto é sinal de solução. O projeto já fez a reutilização de outros produtos. Criou sabão a partir de óleo, puffs de pneus velhos, aventais de restos de tecido, vassouras de garrafas PET, entre outras. E um projeto em Cachoeira do Sul, na região central do estado, está mobilizando as escolas da cidade. A proposta é coletar óleo de cozinha descartado e encaminhar produto ao destino correto. A iniciativa já tem quase sete anos e somente nesse primeiro semestre recolheu mais de 5 mil litros de óleo. Detalhes na reportagem da TV Cachoeira. De 2009 até junho deste ano, as coletas locais impediram que 54 mil e 54 litros de óleo fossem descartados no meio ambiente. Ano passado, a coleta total foi de 10 mil 320 litros de óleo saturado. Até agora, cerca de 37 escolas e instituições locais estão participando e já foram coletados mais de 5 mil litros. A meta até o final do ano é ultrapassar os 10 mil. Os alunos levam para os seus familiares, seus vizinhos e os amigos. Então, o nosso intuito principal é fazer com que as pessoas tenham acesso à destinação e que se a gente consiga, através dos alunos, fazer essa conscientização que é muito difícil ainda hoje. O Colégio Ubra São Pedro participa do projeto há 4 anos e já o incorporou à Gincana Ecológica, um dos eventos máximos do educandário realizado anualmente. Alunos da educação infantil ao ensino médio participam. Para todos, o tema já é familiar e recebe a devida atenção e valorização. Ah, mudou muita coisa, né? Porque as pessoas antes não viam trabalhar com óleo. O que eu vou fazer com o óleo que fica na minha casa? E trabalhando desde os pequenininhos, essa consciência, ai pai, não bota fora, não bota na pia, né? Então, essa consciência também ficou em casa. Esses três estudantes são do nono ano, a turma campeã em recolhimento. E para eles, chegar a esse resultado representou e teve um significado bem maior que uma simples competição. A gente sempre pedia ajuda dos nossos pais, da nossa família, dos parentes que a gente conhecia, para que pudesse recolher para nos ajudar também. O que me chama muita atenção nessa atividade é o fato de promover a união da turma. Porque às vezes a gente pensa, ah, o fulano não vai colaborar e quando vê o fulano diz, eu vou atrás de vocês, eu vou ajudar a coletar lixo, eu vou ajudar na coleta de óleo. A Secretaria da Agricultura proibiu por tempo indeterminado a entrada e saída de animais do Jockey Club de Porto Alegre por suspeita de mormo. A medida é preventiva e tem como objetivo reduzir a probabilidade de propagação da doença que teria sido diagnosticada em um cavalo. Considerado uma zoonose grave, o mormo é uma infecção provocada por bactéria que atinge o sistema respiratório dos equinos. Neste ano, o Estado já registrou 63 casos da doença e outros 66 estão sendo investigados. O animal sob suspeita no Jockey foi isolado, mas as provas de Turf não foram suspensas. Na região central, tempo instável. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 13 e 29 graus. Em Santa Maria, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima também atinge os 29. Em Cachoeira do Sul, tempo parcialmente nublado com chuva rápida à noite. Mínima de 13 e máxima de 29 graus. Veja a seguir. Mais do que aulas de português. Uma troca cultural. Conheça o projeto Travessias. Região da Campanha com tempo parcialmente nublado. Em Bagé, faz máxima de 25 graus. Em Pelotas, sol com aumento da nebulosidade à tarde. A temperatura varia de 13 a 29 graus. No litoral sul, tarde de tempo encoberto e chuva à noite. Em Rio Grande, máxima de 28 graus. A arte visual e plástica frequentemente vira tema de longas metragens. Afinal, por ar a origem de uma obra, de um artista ou de um museu, sempre dá pano para contar uma boa história nos cinemas. Para o comentário de hoje sobre a arte, a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz, traz duas dicas de filmes sobre um museu e um artista. Contigo, Lena. Olá, tudo bem? Olha, no comentário de hoje eu vou dar a dica de dois filmes sobre o universo da arte que estão em cartaz em Porto Alegre só até essa semana e que são imperdíveis. O primeiro é Francofonia, Louvre sob Ocupação, do diretor russo Alexander Sokurov, que nos surpreendeu em 2002 com a Arca Russa que se passa no Museu Hermitage em São Petersburgo e que tem um plano sequência super inovador e arrepiante. Pois agora, em Francofonia, ele volta a nos surpreender, dessa vez com um documentário ficção sobre o Museu do Louvre, em que ele entrelaça história e atualidade. Nesse filme, Sokurov lembra a invasão nazista de Paris em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os franceses esconderam da cobiça dos alemães coleções inteiras de obras de arte, especialmente do Louvre. Para mostrar como isso aconteceu, o diretor usa imagens raras de arquivo e também encena alguns episódios e faz um grande filme, um filme brilhante sobre a importância dos museus e sobre o poder da arte. O filme fica em cartaz só até essa quarta-feira, dia 17, no Espaço Itaú de Cinema, no Bourbon Shopping Country. Outro filme é Ai Weiwei, sem perdão, do diretor norte-americano Ellison Clayman, sobre o chinês que é um dos mais importantes artistas contemporâneos e que, com sua obra, critica os valores políticos e culturais do país dele, a China. Sobre esse filme, quando ele foi lançado, já falou aqui a Fernanda Bastos. Agora ele também está em exibição pela última semana na capital, na Cinemateca Capitólio, até sábado, dia 21. E olha, vale a pena ir até lá conferir o filme e também a beleza daquele lindo prédio do Capitólio, ali na Avenida Borges de Medeiros. Por hoje era isso. Até a semana que vem. A Galeria da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, no Vale do Caí, está recebendo este mês a exposição Através da Imagem, um recorte do acervo de fotografia do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A exposição comemora o Mês da Fotografia. Marca também a parceria de quatro anos do curso de artes visuais da UERGS de Montenegro com o MARGS. Através da imagem, fica exposta até o dia 8 de setembro. O horário de visitação é das 10 horas da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 9 da noite. Em Passo Fundo, na região norte, a semana é de integração entre as mais diversas culturas. Vai até o próximo sábado o Festival Internacional do Folclore. O encontro, que começou neste final de semana, deve reunir mais de 80 mil pessoas. Participam do festival 16 grupos de dança regionais, nacionais e estrangeiros. O evento é considerado um dos maiores encontros culturais do Rio Grande do Sul. Nas apresentações, os músicos e dançarinos passaram pelo meio do público antes de chegarem ao palco. Um desfile pelas ruas da cidade também marcou a abertura do encontro. O valor dos ingressos até sexta-feira é de 10 reais. Para assistir ao último dia do Festival Internacional de Folclore, no sábado, as entradas custam 16 reais. Imagine uma iniciativa em que o imigrante refugiado não só possa aprender o português, como também compartilhar a cultura de seu país com os brasileiros. Essa é a ideia do projeto Travessias, que no último sábado realizou uma oficina de trocas culturais com alunos da Escola de Administração da URGS. Línguas, geografia, música, dança. Nesta oficina do projeto Travessias, o foco não é apenas a inclusão do imigrante, mas a realização de uma integração entre a cultura de haitianos e senegaleses com a brasileira. Uma forma não só de ensinar sobre o nosso país, como também aprender sobre a nação de quem escolheu morar aqui. Do Haiti, por exemplo, eles trouxeram várias curiosidades, né? Por exemplo, foi o primeiro país a abolir a escravatura no mundo, foi o primeiro país negro a conquistar a independência, tudo. Tem uma cultura e uma história muito bonita, né? E é muito legal eles dividirem essa história, que normalmente a gente não vê nas escolas e também não vê aqui na academia, né? Criado no ano passado, o projeto tinha como base dar aulas de português para os imigrantes e apresentar o cotidiano do país para eles. Mas a ideia se expandiu a ponto de o estrangeiro deixar de ser só aluno e também virar professor. Com esse ensinamento aos alunos, a gente integrar eles na sociedade, fazer com que eles tenham essa troca com a população, levando eles em oficinas, para passeios culturais, onde eles consigam nos ensinar da cultura deles e nós possamos passar um pouco da nossa cultura para eles. Esse é o caso do senegalês Serine. Ele destaca como a troca de experiências em um país com culturas variadas, como é o Brasil, tem sido positiva. A gente sempre está trocando as nossas culturas para eles, porque eles gostam também da cultura africana. Porque tem várias culturas aqui para a cidade, cultura do Brasil, para a cidade também com cultura senegalês. Sempre a gente troca essas culturas mesmo. O ensino do idioma ajuda tanto o Serine quanto o haitiano Antoine. Ambos pretendem fazer o Enem neste ano e buscar uma vaga em uma universidade. E nesse caso, as aulas ajudam a superar as dificuldades no português. Eu tenho um lugar para poder exteriorizar o que eu estude, para saber se a coisa que eu aprendi está certa. Então, neste projeto, eu tenho a professora, a aula, cada coisa eu vou dizer errada, ela vai me dizer que não, não é assim, não é assim, para me dar confiança. As aulas e as oficinas culturais do Travessias são sempre ministradas no final de semana, aos sábados no centro e aos domingos no Sarandi. Além delas, o Travessias também organiza passeios por Porto Alegre para apresentar a cidade aos imigrantes e arrecada doações de alimentos e roupas. E para ensinar o português, o voluntário não precisa ser professor de letras. Temos farmacêuticos, educadores físicos, professores de letras, agrônomos, diferentes áreas podem contribuir nas aulas. Sendo de qualquer área, obedecendo um plano da aula, seguindo uma sequência, pode dar aula, sim. Quem quiser saber mais detalhes do projeto ou participar como voluntário, pode entrar em contato com Travessias pelo Facebook ou pelo telefone 9799 9730. Aqui, independente de ser imigrante ou brasileiro, todos, de alguma forma, saem ganhando. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7 da noite. Nós encerramos o programa de hoje com imagens de um espetáculo sobre a importância do esporte. Pois é, neste final de semana, alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Ilha da Pintada apresentaram no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, a peça A Vivência dos Esportes Olímpicos no Olhar no Corpo e na Voz das Crianças. O roteiro aborda as modalidades olímpicas e a realidade das ilhas do Guaíba. Boa tarde e até amanhã. Vocês fiquem com as imagens aí. Aplausos 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 Aplausos